Que ele pica, 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 que ele pica Tô bolado que essa garota, fica mais gostosa de boca fechada Explando pras amigas que eu tenho dinheiro, e não tô ligando pra nada Agora ela tudo me liga, todo dia um contato diferente Agora ela tudo me liga, todo dia um contato diferente Quem senta quietinha, vai sentar pra sempre Deu pro DJ boladão, os planos ganham o presente Quem senta quietinha, vai sentar pra sempre Deu pro jatadinha, os planos ganham o presente Quem senta quietinha, vai sentar pra sempre Deu pro DJ boladão, os planos ganham o presente Quem senta quietinha, vai sentar pra sempre Deu pro jatadinha, os planos ganham o presente Tô bolado que essa garota, fica mais gostosa de boca fechada Explando pras amigas que eu tenho dinheiro, e não tô ligando pra nada Agora ela tudo me liga, todo dia um contato diferente Agora ela tudo me liga, todo dia um contato diferente Quem senta quietinha, vai sentar pra sempre Deu pro DJ boladão, os planos ganham o presente Quem senta quietinha, vai sentar pra sempre Deu pro JD, os planos ganham o presente Quem senta quietinha, vai sentar pra sempre Deu pro DJ boladão, os planos ganham o presente Quem senta quietinha, vai sentar pra sempre Deu pro JD, os planos ganham o presente Esse é o DJ Boladão, é o T819 Mato Grosso, pô, é o ano